Estas são mudinhas bebês de rosa do deserto. Eu acabei de fazer a poda das folhas. Olha só, a poda das folhas das mudinhas, quando ainda bebê, ajuda a fortalecer e engrossar o caldex e também estimula a nascer vários galhos. Essa daqui, ó, já tá nascendo um galhinho aqui do lado ainda, bebezinha. Olha só, eu fiz a poda de todas elas, está bem, olha só. Todas as folhinhas foram retiradas. Em breve, ela vai nascer vários galhinhos, elas vão nascer vários galhinhos e o caldex vai engrossar. Já tá bem gordinho, ó. A rosa do deserto, quando plantada assim pela semente, ela já nasce bem gordinha, barrigudinha. Depende também do cuidado. Tem umas que nascem compridinha, essa daqui é mais compridinha, ó. Tá bem compridinha, mas tá com o caldex gordinho ainda. Umas engrossam mais rápido do que outras. Olha só. Aqui eu tô a favor da luz, dá pra ver nitidamente as bebezinhas. Olha só. Eu não poupei nem esses filhotinhos aqui, ó. Até as bebezinhas lá, filhotinhos, eu pudei as folhas. E agora é só aguardar alguns dias pra elas nascerem várias outras folhas e galhos e engrossar o seu caldex. Cola na tica. E agora é só aguardar alguns dias. 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 E agora é só aguardar alguns dias.